E por pouco não aconteceu uma situação mais grave, isso chegando lá no distrito de Pirapó, município de Apucarana, meu Deus do céu. Olha atenção, sem poder sair de casa, a Maringaense está pedindo mais comida por aplicativo, os disque entregas aí estão trabalhando bastante. A demanda aumentou muito e tem muito motoboy trabalhando e ganhando um dinheirinho também. Coloca a reportagem no ar. O Leandro começou a trabalhar como entregador durante a pandemia. Essa foi uma alternativa que ele encontrou para conseguir arcar com todas as despesas da casa. Trabalhar com aplicativo hoje foi mais para ter um aumento na renda, entendeu? Dar uma reforçada no orçamento de casa. A rotina de trabalho é exaustiva. A minha rotina basicamente seria no emprego fixo, durante o dia, das sete e meia às oito da noite, e após esse horário eu começo na entrega por aplicativos. E vou até meia-noite, vou até ter entregas. Amanhã cedo novamente no emprego fixo e à noite de novo nas entregas. Com a pandemia, a quantidade de entregadores praticamente dobrou em Maringá. Segundo a Federação Nacional dos Motociclistas, a cidade já conta com pouco mais de 2 mil motoboys. Mas o aumento dessa demanda fez crescer também o número de acidentes. O acidente que a gente tem acompanhado, se não me engano, em 2020, foi em torno de 26 óbitos envolvendo motociclista em Maringá. Então, hoje o que acontece? Ela está desempregada, precisa ter um, de certa forma, fazer um ganho, uma renda. Aí acaba adquirindo uma moto, prestando serviço de entrega, mas sem conhecimento realmente que é trabalhar de moto. Não é somente que é andar de moto. Quando você utiliza a moto como ferramenta de trabalho, é um trabalho que tem que ter uma extrema cautela, um conhecimento da questão das vias públicas e nesse trânsito maluco, né? Então, assim, tem que ter uma série de cuidados, né? Já basta pressão também em relação ao tempo de poder fazer entrega. Então, tudo isso vem ocasionando a questão dos acidentes, a questão dos óbitos, das oputações de membro. E é uma verdadeira matança que está acontecendo com os trabalhadores em cima da motocicleta. E para melhores condições de trabalho para essa categoria, a federação está em negociação com a Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Nós tivemos uma reunião junto com a Abrazel para que o empresário do setor de alimentação e gastronomia, ele tenha cuidado na prestação de serviço, na contratação de um profissional motociclista. Que esse profissional motociclista, ele tenha um recolhimento previdenciário, ele tenha a documentação da moto em dia, verifica a questão dos antecedentes criminal, porque na relação de trabalho ali, tem uma vida, um profissional em cima da motocicleta. E também a questão da boa conduta, saber quem que é que está desenvolvendo o serviço de entrega, entregando o teu produto final para o consumidor final. É isso que a gente está buscando, e através da Abrazel com tratativa, para que dê uma condição melhor, uma garantia de diária ao profissional autônomo, tem condições para ele ter uma, como se diz, uma refeição, que hoje os trabalhadores prestam serviço por aplicativo, não tem refeição, chega a trabalhar de 12 a 14 horas por dia, sem condição humana, né, condição humana de higiene, uma condição de ter um local para poder descansar. Então, isso que nós estamos buscando, isso é essa tratativa, a FENAMOBA, a Federação que a gente representa, junto com a Associação dos Bares e Restaurantes. Está aí o representante dos motociclistas, dos motos e entregadores aqui de Maringá, falando, né, e ele argumentou ali sobre a situação, porque, na verdade, muitos, né, que têm a sua motocicleta, falou assim, ah, eu vou ganhar um dinheiro. Muitos também ficaram desempregados, né, mas tendo ali o seu meio de transporte, falou, eu vou trabalhar, e muitas pessoas contratando também os motoboys para fazer aí as entregas. Aí o representante falou de algumas recomendações que os comerciantes têm que ter. E uma outra coisa, falar para você que está trabalhando aí de entregador, você que está fazendo, usando a moto para fazer entregue, tenha uma coisa na sua cabeça, não coloque a sua vida em risco. Você sabe que, principalmente durante a noite, ferveu de moto em Maringá, não é? É, a gente está vendo, por exemplo, eu que saio aqui da televisão, depois do programa Cidade Alerta que termina, que eu vou embora para casa, está fervendo de motocicleta, entendeu? Por quê? Porque a maioria do povo está pedindo o delivery. Ou é o cachorro quente, ou é uma pizza, ou é uma comida de um restaurante, é um detalhezinho que a pessoa pede, e os entregadores estão aí para trabalhar. Mas, por favor, rapaziada das motos, não ponha a vida de vocês em risco. Vocês viram aí que tem motociclista que já morreu, tem motociclista que bateu, está com a perna machucada, está no hospital, ou está em casa e não está podendo colocar o pé no chão, porque o motociclista, quando bate, a primeira coisa que vai para a pancada é a perna, né? Bateu a perna, o joelho, o tordozelo, quebra a perna, então depois vocês ficam aí moados, sem poder trabalhar. Então não coloque a vida de vocês em risco. E outra coisa, rapaziada, respeite, respeite a sinalização. O que a gente vê de motociclista furando o sinal vermelho, moçada do céu, é um segundo você pode ser uma vítima de um acidente. Não bote a vida de vocês em risco, não. Tua família está esperando você depois do serviço, em casa, mas saudável. Então não fica passando o sinal vermelho, não. Eles chegam, dão uma olhadinha, não sei se você é por cada entrega, quer fazer mais entrega, mas pode ser que numa dessa daí que você está furando o sinal vermelho, você pode ser uma vítima. Cruzando uma preferencial, você pode ser uma vítima. Então vamos todo mundo se cuidar, tá bom? E muita gente está trabalhando com entrega. Então tenham responsabilidade, tá bom? Boa, e capricha lá na hora de entregar que o patrão vai ficar feliz com o seu serviço também, tá bom? Vou chamar agora o...